Olá pessoal, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao Dinheiro Cripto e vamos aí ao resumo das notícias Quantidade de Bitcoin na Light Network é a menor em quase um ano Número de canais de rede de pagamento em segunda camada também tem apresentado queda constante Então não é só o Bitcoin que está caindo meus amigos, não é só o Bitcoin O mercado que retraiu o volume de pessoas investindo em criptomoedas também está baixo Então isso daí é realmente algo preocupante, porque até então se você ver Ah, quebra pau com o regulador, a moeda subiu, aconteceu golpe, caiu preço pra caramba, subiu pra caramba Enquanto está movimentando, enquanto tem gente falando a respeito, é algo positivo, é algo bom Então, só que isso daí ajuda o mercado, só que quando começa a acontecer o desinteresse É a pior coisa do mundo, não sei se você já ouviu falar, mas falem bem, falem mal, falem de mim Então, isso daí é uma coisa que faz total sentido Então as criptomoedas, elas dependem da sua divulgação pra acontecer Porque até então, a moeda fiduciária, a moeda do governo, a pessoa já nasce e meio que ela já está submissa Até certo ponto, àquele sistema que é da moeda tradicional Agora as criptomoedas precisam que as pessoas venham aderir a elas Para que então o negócio gire, para que a coisa vá pra frente E se você começa a ver esse tipo de declínio, é um sinal negativo Não significa o fim do Bitcoin, não significa o fim das criptomoedas Mas, é uma notícia ruim, tá? Isso daí é bem ruim, na verdade Empresa distribui 250 reais em criptomoedas para escanear os olhos das pessoas em São Paulo Gente, estamos falando aí da Roadcoin Que é uma empresa desenvolvida por um dos criadores e desenvolvedores aí do ChatGPT Essa ferramenta de inteligência artificial que está dominando o mundo em vários aspectos Então quase todo mundo que trabalha com programação, com internet, com desenvolvimento de textos Em algum momento já teve um certo tipo de contato com essa ferramenta E muitas pessoas que consomem conteúdo em determinado momento, talvez até a maior parte Já se deparou com alguma notícia, alguma informação, algum vídeo ou alguma mídia Que até certo ponto foi utilizada a inteligência artificial Seja para criar a ideia, seja para desenvolver o roteiro, seja para corrigir alguma informação Então, isso daí está crescendo muito E a Roadcoin tem esse projeto de ser uma moeda mundial Que vai diferenciar um ser humano de uma inteligência artificial Mas para que é que precisa disso, Marcos? Basicamente, eles acreditam que vai chegar um momento em que a inteligência artificial vai dominar o mundo A gente vai ter mais inteligência artificial trabalhando do que seres humanos E com isso, você vai ver uma espécie de renda básica universal Que é algo já falado pela ONU há muito tempo É algo que o Elon Musk também falou que vai vir É algo aí que vários players grandes de mercado anunciam também que virá Que é um momento em que vai haver uma espécie de desemprego em massa E todos aqueles com classificações baixas, extremamente baixas, medianas e até um pouco elevadas Não terão como trabalhar E só pessoas extremamente adaptadas ao novo meio E com plenas habilidades para justificar uma remuneração É que vão ter um trabalho de verdade E o resto vai ter que viver aí de uma espécie de bolsa miséria Bolsa família Que vai ser essa renda básica universal E a Roadcoin Então, ela tem esse projeto de escaneamento de íris Escanear os olhos das pessoas Para que você consiga diferenciar um ser humano de uma máquina Porque eu posso muito bem criar aqui 20 cadastros E falar assim Olha só, esses cadastros aqui são de seres humanos Pague um auxílio para cada um desses E a Roadcoin, então, ela já está fazendo esse cadastro aí da íris Para que você tenha essa diferenciação Do que é ser humano Do que seria um bot, uma inteligência artificial Ou algo criado para receber Essa bolsa universal Essa renda básica universal Sem... Para quem queira receber de forma indevida Então, você vai ter ali o escaneamento Para que cada um receba o seu É um negócio meio macabro Esse negócio de Worldcoin Aí Só que, olha só Os caras chegaram a pagar 250 reais por pessoa Eles se instalaram em dois lugares aqui em São Paulo Inicialmente Deixa eu ver o nome do lugar aqui Achei Então, inicialmente No Jardim Paulista MacHub E daí, depois, eles foram para um co-working No Itaim Chamado A Casa E eles estão pagando Estavam, né? Não sei se ainda está funcionando Eles estão pagando aí Cerca de 25 moedas Por escaneamento de íris Só que essa moeda chegou A valer aí Mais de 2 dólares Não sei quanto está o preço Exatamente agora Então, são 50 dólares 5 vezes 5 25 250 reais Por escaneamento Bastante dinheiro Os caras realmente estão vendo Que esse é o futuro Muita gente acredita Que a renda básica universal É o futuro E muita gente simplesmente fala Pô, 250 pau Escaneia aí, minha íris E é claro que existem ainda Outras aplicações Eu passei aqui A mais macabra A mais preocupante Chamemos assim Mas também Com a vinda da Web3 Você também tem Essa questão de Empresas pagarem Para ter acesso aos seus dados Porque até então Você tem o Facebook O Instagram O WhatsApp E várias outras plataformas No contexto geral Em que Você acaba recebendo Você acaba recebendo anúncios Porque seus dados Foram utilizados pelas empresas Só que Você autorizou Você autorizou lá Clica naquele termo de uso Não sei o que Que você nem leu Então em tese Você não autorizou Você apenas Bom, clicou né Você autorizou até certo ponto E com isso As empresas estão ganhando dinheiro Em cima de você Só que Com a vinda da Web3 Não vai mais ter isso Então A alternativa é Quando você acessa Uma plataforma Ela vai te pagar Um valor Mesmo que seja ínfimo Para ter acesso Aos seus dados As suas informações Em algum token Em alguma moeda Que pra ela Não tenha tido um custo O avassalador Ou até um token próprio Daquela plataforma Só que a ideia é Agora você vai receber por isso E de mesmo modo Você tem que separar O que é ser humano E o que é Uma pessoa criando Vários bots Para entrar na plataforma E ficar vendendo dados falsos E a partir do momento Que existe esse escaneamento De íris Tudo bem que amanhã Ou depois pode surgir Uma inteligência artificial Que faça esse escaneamento Né Aliás Que faça não Que imite Uma íris humana Eu dei um jeito De fazer isso Mas no contexto geral Até o momento A alternativa Que tem sido criada Pelo pessoal da Worldcoin É esse escaneamento E aparentemente Não há nada Até o momento Que venha Contornar essa situação Trades, golpes e criptomoedas falsas Infestam a nova rede social De Mark Zuckerberg Então tudo o que é novo Tende a ser utilizado Para a aplicação de golpes E ações ilícitas Porque se aproveita Da ignorância das pessoas E da falta de vontade E ânimo Para estudar E entender alguma coisa Então você junta tudo isso aí Com uma isca de ganância Olha Tá lançando aqui A nova moeda Do threads Enfim Ah, esse novo projeto Relacionado a essa nova plataforma Daí a pessoa vê lá Uma postagem Que parece ser a oficial Ela clica naquela porcaria E no fim das contas Tem a máquina invadida Ou então ela é levada A investir em algo Que não é um investimento E simplesmente os hackers Roubam o dinheiro dela Então isso aí É a coisa mais comum Do mundo De acontecer Então Os golpes Com criptomoedas Por exemplo Eles eram muito mais frequentes E muito maiores Nos anos anteriores E com o passar do tempo As pessoas Começam a ver uma maturidade Dentro do mercado cripto Dentro da comunidade Dentro do público Em geral E a situação Começa a mudar Então com isso A gente vê que Essa rede social nova Veio aí infestada De novos golpes Mas também Vai haver uma curva De aprendizado aí Dos usuários E da sociedade Como um todo Em relação a essa nova Plataforma E aos poucos Isso daí Começa a diminuir Assim como também Aconteceu em relação A questão dos golpes Voltados a criptomoedas Existem golpes Claro que existem Existem aí Ações ilícitas Para roubar o dinheiro Das pessoas É claro que existe Só que a tendência É que isso Venha A Funcionar Cada vez menos Daí Os hackers Os golpistas Precisam Oferecer golpes Mais avançados Coisas assim Que tem uma cara Mais profissional Para tentar Até certo ponto Convencer a galera Era